Obj hardness Defensa bematos O que é pior seja você! O que é isso? Eu também não gosto muito dos personagens. Não tem problema. Eu vou desesperar, velho. Não. Desculpe. 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 Eu vou jogar uma partida inteira com essa perca aí. Desculpe. 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 Podia, essa tartaruga ai que me matou, porque eu podia né É, essa tartaruga de merda me matou também Ela vem pra cima e faz muito dano, e tem muita vida também Essa vagaba Aqui o cara é sim Estão pegando, estão pegando, estão pegando Vambora, vambora, vambora Estou logo atrás Fui do que o Bucky estava aqui Eu vi o Bucky Boa, pega Cuida as costas, nas costas Conex Ih, eu vou morrer de novo, vai se fodeu, vai se fodeu e porra Que merda velho Ela só é tarugã de bosta, me pintou Apenas peça um pouco de desculpa e peça um pouco de desculpa. Ah, sou todo mundo no time de mim, não dá não. Foi mal, eu morri ali e não consegui. Consegui ajudar. Vou dar uma segurada aqui até eu tô vendo. Que merda! Eles vêm para mim. Eu sou o Snowman. Eles não podem ficar longe de mim. É hora de tirar as charsas. Apenas para tirar as charsas. Apenas para carregar. Apenas para tirar as charsas. Apenas para tirar a charsas. Apenas para tirar as charsas. Eu gosto muito. Eu gosto disso. Gente, a gente vai ficar longe. Obrigado por ter que tirar os charsas. Porque os caras geralmente tanto mirar na Kinesa. Que que ela carregasse o mesmo tempo. Filho da puta. E vivendo essa jogo. Me ajuda, tartaruga. Me ajuda, tartaruga. Temos que ir lá, hein? Eu sei que ir lá, eu sei o que é isso! Eu tenho um drago. Eu vou correr. Vai tomar no cu, mano! Perdemos o Super! M&M! Aqui é o Super! Aqui é o Super! Nenhum... Nove... Eito... Sete... Isso! O que é isso? Não. Ficou-se! Você é meio trabalhoso. Você é meio trabalhoso. O que eu joguei é o que? O que eu joguei ele chama o que? Ah, isso ai joga perto do objetivo que isso ai deixa os cara mais lento e faz dano também. É uma espécie de granada. Mas seria mais uma mina na verdade. Sei lá, tanto faz. Eu já mudei várias vezes fazendo esse negócio ali. Ajuda aqui, um dos. Depois eu coloquei os cara. Eu vou quebrar esses negócios. Pelo menos. Vem para mim. Quebra esse negócio aqui nesse quadril. Vem para o objetivo! TK vem com o objetivo Vida 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 Ai mano, ai que ferro mano, cai aqui Amor Vem cá Seu filho é uma mãe Cuida o bot nas tuas costas Eu vi Fica ai pô Não vai muito na frente TK, não vai muito na frente com o nego nas tuas costas Ai cara Ai 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 Tava faltando um dinho pra mim, fiquei de bala Vamo lá Tô na sua oproxia Vamo lá pessoal, vamo lá vamo lá Tô chegando ai Eu não sabia que ela dava tiro contínuo não. Dá, mas não é tão bom. Melhor atirar a caixa da canto dela. Ai, caralho, vai morrer. Não, filho da puta. TK, vai de boa, vai de boa. Ataca com alguém. Puta que me pariu. Como que eu tô morrendo agora? Que retardado. Segura, TK. Segura. Aqui é o Winder. E aí, eu vou te levar. Nossa, é muito longe, velho. Vai tomar no cu, essa frase é uma bosta. Mas tem que dar a volta ao mundo para chegar no negócio. Cadê o cara cadê? Tem ninguém voo lá. Tem ninguém velho lá. Tem ninguém, meu! O que que os caras estão matando lá atrás? Pô, o que que esse Androx está matando lá atrás? Vai na pão do objetivo e vai ajudar logo. Porra, 30 segundos! Tô chegando no objetivo de novo. Ó, eu tô indo. Esse mapa é muito grande, velho, vai se foder. Ah, velho, vai tomar um fico. Deu palavão. Tô chegando. Deu palavão. Não tem como, velho. Tô cumprida aqui. Ei, mistura aí, cara. Não vai dar. Não mata não, cumprida. Porra, que merda, velho. Não curte essa mulher, não. Um, dois, 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 três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Veja o pássaro. Porra! Os cara ficaram lá atrás fazendo sei o que, não sei o que. É, ficava um bicamper, nenhum perto do objetivo. Tataruga aí, ó. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Derainha, você vai me engajar! Um... Um... Cara, eu não me as %um, eu não vi. Um... Sim... Vamos, nos vemos! Vamos, nos vamos reaction! A vida não vai ser nerox, velha. Sério. Aqui são os grupos! oh puta cacete vou dar uma segurada eu estou indo ainda não chega ai chega ai ae 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 15 segundos restantes. Eu vou zoom, zoom. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Enfim de volta. 3, 2, 1. Enfim de volta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E aí, eu vou pegar o meu inimigo. E aí, eu vou pegar o meu inimigo. Não acredito, mano. Não é boa, não é boa. Cadê o time pra ajudar uma carada? Nossa, véi. Então, é meu co-op? Ah, eu vou pegar o meu inimigo. Ah, eu vou pegar o meu inimigo. Ah, eu vou pegar o inimigo. Eu vou pegar o inimigo. Tive que matar as tartarugas, véi. Tive que matar as tartarugas de merda. Vou viver ainda não. Ah, eu matei. Vai tomar no cu, porra. Segura essa boss, segura essa boss. Boa. Porra, véi. Tem que pegar o objetivo do Mei agora. Vamos cuidar. a resistência mano vai se fuder velho como que os caras conseguiram avançar tão rápido o negócio não é nada pode comprar outra coisa aí pode o que pode comprar outra coisa aí também Você já completou de dano? Não, eu estava esperando completar a agressão Eu não estava com um EBS, não sei se eu comprei antes não, eu comprei ele agora O agressão é caro pra cacete, é 1.200 Se eu não tenho enganado, não sei se não é mais É 1.200 É o terceiro é 1.200 Juntos juntos, somos fortes! Eu sou um snowman, eles só não podem ficar longe de mim Eu acho que vai ganhar essa porra agora Tanto nada, vamos levar essa merda aqui É nossa, é nossa Fique ligado que nós vamos ir com tudo agora Aqui ó, tapariga Mateu o deles ali Não era porra, nossa Devolgação, cadê? Quem que está dentro? Foi Aqui está a linha Que merda Que merda Que merda Seus filhos da puta Fiquei lá atrás só também atirando Aí ó Cacete O time está muito ruim mesmo Eu me cheguei Que horas foi isso? Uma Duas Três Caralho Ah tá Quatro Velho Meu que monstro Meu Deus do céu É o Batman que está jogando com a gente É esse mesmo Vamos ver aí Pô Pô, não ganhei melhor healer velho Vai se foder Nossa, fiz tão pouca cura assim Caceta Só matei 17 E morri umas 15 vezes só Pô Matei 22 e morri 10 Mortei 22 e morri 10 Mortei 22 e morri 10 Mortei 22 e morri 10